Se você quiser me acompanhar e abrir a sua bíblia, eu não sei pastor Adalton até que horas eu tenho E o que o pastor Adalton fez agora comigo é perigoso demais Me deixar com tempo livre Hoje também aconteceu uma festa em Porto Alegre Pastora Luciana, eu terminei o culto meio dia O pessoal da equipe do apoio estavam pulando e eu só via ele se abraçando como quem ganhou campeonato E me mandaram mensagem de whatsapp no final, pastor, o pastor conseguiu terminar o culto no horário Então depois de bastante tempo eu consegui fazer essa façanha e hoje o pastor Adalton me deu tempo livre Aí eu fico feliz demais de não ter essa pressão hoje para ministrar a palavra Mas que nada, Gênesis capítulo 14, capítulo 41 Fala sobre a história de um homem muito conhecido na bíblia Fala sobre a história de um homem que é central na história do antigo testamento Um homem que é muito importante, muito conhecido Todos nós conhecemos a história desse homem chamado José Quem tem filho pequeno certamente deve ter algum filme em casa Deve ter assistido através dos desenhos animados que nós temos A história do antigo testamento A história do antigo testamento A história desse irmão Se você for abrindo a sua bíblia, nós não vamos ler todo o texto De Gênesis capítulo 40 e capítulo 41 Mas eu gostaria de lembrar um pouco da história de José com os irmãos Porque José foi aquele jovem que foi traído pelos seus irmãos Foi vendido como escravo pelos seus irmãos Porque ele era o filho mais amado de Jacó com a Raquel Ele era o filho mais amado de Jacó Porque Jacó teve outras mulheres Teve duas esposas e as suas concubinas E nós sabemos toda a história E esse filho era o filho amado de Jacó José E acontece que ele não teve muita sabedoria Revelou um sonho que Deus deu para ele Que a sua família se curvaria diante dele Seus irmãos ficaram muito indignados com essa situação Ele não tinha muita sensibilidade no relacionamento A ponto de que um dia Os irmãos encontram a oportunidade de vendê-lo como escravo Ele é vendido como escravo Ele fica um tempo no Egito trabalhando na casa de Potifar E por ser fiel ao Senhor e não querer deitar com a esposa do seu patrão Com a esposa de Potifar Os irmãos sabem o que acontece Ele é preso Mas lá na prisão José também passa a auxiliar o carcereiro E tudo que José colocava a mão, Deus Prosperava Tudo que José colocava a mão, Deus Abençoava Na prisão ele era abençoado Na casa de Potifar como servo ele era abençoado Ele era fiel ao Senhor Havia na prisão onde José estava outros condenados Dois homens conhecidos pelas suas funções Pelas funções que eles exerciam Que eles exerciam E eram eles o copeiro E o padeiro Que tinham sido aprisionados Depois de uma rebelião Depois de um problema Que houve uma tentativa De assassinato do rei E esses dois homens foram acusados De terem promovido aquela tentativa E foram aprisionados junto com José Onde José estava E toda essa história está ali relatada em Gênesis capítulo 40 Depois você pode consultar Para ver se eu não estou me equivocando E chegou um momento que esses dois prisioneiros Junto com José tiveram um sonho E eles acordaram atribulados com aquele sonho Porque eles tiveram um sonho Não sabiam interpretar o sonho E daqui a pouco José vem E interpreta o sonho para eles E a interpretação do sonho Para a gente resumir um pouco mais a história Era que o copeiro seria restituído a sua função Depois de três dias E que o padeiro seria morto depois de três dias E isso de fato acontece Depois de três dias O copeiro é restituído a sua função De copeiro do rei Uma função muito importante E o padeiro acaba sendo morto E depois que José revela o sonho do copeiro Capítulo 40, versículo 14, diz assim José olha para o seu amigo copeiro Do qual ele revela o sonho E ele diz o seguinte na versão NVT Quando a situação estiver bem para você Eu peço que se lembre de mim Fale de mim ao faraó Para que ele me tire desse lugar Eu peço para você ir um pouquinho mais para frente Para o versículo 23 E você vai ver o que foi que aconteceu Com esse pedido de José para o copeiro O que que diz aí na sua Bíblia O chefe dos copeiros, porém Porém Versículo 23 Não se lembrou de José E o texto reforça dizendo Ao contrário Pelo contrário O chefe dos copeiros Se esqueceu de José E como é ruim esquecer de alguma coisa Pior ainda é ser esquecido Pior ainda é quando a gente é esquecido Em algum lugar Eu quando pequeno já fui esquecido na escola Pelo pastor Ivan Então essa questão de esquecimento Está no meu DNA Esses dias eu fui convidado Há tempos atrás Quando o pastor Ernesto Pastoreava uma congregação ali em Porto Alegre No Rubem Berta Ele estava para ir para Caxias E ele disse Pastor eu tenho que ir para Caxias Tu não me substitui Num casamento Domingo de noite No Rubem Berta E eu disse Claro pastor Ernesto Eu vou estar lá E eu sou muito organizado Eu coloco tudo na agenda O meu problema é que depois Eu não leio a agenda Mas todos os compromissos Eu coloco lá Quando o pastor Adalto Me convidou para estar aqui Eu coloquei o compromisso E coloquei para fazer Um lembrete do compromisso Um dia antes Algumas horas antes Para não ter nenhum problema Porque eu anoto tudo Mas depois eu esqueço E foi o que aconteceu O pastor Ernesto Me convocou para o casamento Domingo de noite Chega domingo de noite Onde é que eu estou? Sentado na igreja em Porto Alegre No segundo culto Assistindo o pastor Ivan pregar E eu sentado assim No segundo banco Aí o pastor Ivan pregando Toco o meu celular E eu apaguei o celular Graças a Deus Estava no silencioso Olhei a chamada Não conhecia Deixei ali Daqui a pouco Toco o celular De quem está atrás de mim Que era o John O nosso auxiliar administrativo E ele sai para atender o celular Eu já fiquei murmurando Eu disse que é absurdo Atender o celular na igreja Afinal de contas Estamos escutando ao senhor Eu já fiquei brabo Essa semana eu vou falar com o John Que história é essa? Saí para atender o celular Daqui a pouco ele chega E me cutuca Ele disse Pastor Olavo Tu não tinha um casamento Para fazer hoje Irmãos Eu nunca fiz tão rápido Da minha casa Da igreja Até a minha casa Porque a congregação Do Rubemberto Fica muito perto de casa Eu só liguei para Anto Eu acho que ela estava em casa Aquele dia E disse Anto Pelo amor de Deus Separa uma gravata Para mim Porque eu esqueci De um casamento Só passei em casa Pus a gravata E fui para o casamento Cheguei lá A noiva já estava esperando Os convidados já estavam esperando O noivo já estava esperando O pastor chegar Deu pedir muitos perdões Me retratei de diversas maneiras Mas como é ruim esquecer Como é ruim ser esquecido Como é ruim quando esquecem da gente Esses dias a Lola chegou para mim Dua semanas atrás O pastor Carlos Fez aniversário Um dos pastores lá Acho que os irmãos conhecem Está pastoreando a Ilha da Pintada Daí a Lola numa vigília Ele aniversariou quinta Na sexta-feira A Lola chega para mim Pastor Olavo Ninguém lembrou do aniversário do Carlos Mas não reclamando Porque eles são muito Tem um coração muito bom Mas ela só para me ajudar A dar um abraço nele Pelo menos para dar um jeito E ele estava bem Passou a vigília toda bem E eu disse Puxa vida Eu lembrei por duas vezes Durante o dia Mas não liguei na hora E depois acabei passando E eu preocupado Eu disse Ela disse O pastor não ligou para ele E nenhum dos colegas Do pastor Carlos Ligou para ele E eu disse Que ruim esquecer E eu fiquei pensando Será que o pastor Carlos O dia todo Ficou esperando o telefonema De alguém Dos seus colegas E ninguém ligou para ele E eu olhei para trás Estava o pastor César Amistoso do jeito que ele é E eu disse para ele César Pelo amor de Deus Me ajuda A gente esqueceu O aniversário do Carlão Vamos dar um abraço nele Vamos dizer alguma coisa para ele E o César olhou para mim E disse Tinha calma Quem sabe é Deus Querendo tratar o coração dele Fique em paz Ele já levou para a brincadeira E disse Ah cara Isso acontece Fica tranquilo Vamos dar um abraço nele E o Carlos não Não liga com isso E de fato Eu abracei o pastor Carlos Ele disse Pastor a gente sabe Que tem um monte de coisa para fazer Fique em paz Eu também Às vezes me passo Uma data ou outra Eu estou em paz Tudo 100% Mas Como é ruim esquecer Como é ruim ser esquecido Talvez quando eu estou falando De esquecimento O irmão está pensando De diversas coisas Que já aconteceram na sua vida Simples como as que eu falei Do casamento Não foi tão simples Mas Daqui a pouco existem Esquecimentos maiores Às vezes a gente vai visitar Pessoas idosas Que filhos Esqueceram dos pais Por anos E não ligam E não entram em contato Quase que um abandono A palavra fala Que aquele que não cuida Dos seus Da sua própria casa Não diz que é como o ímpio Mas diz que é pior Do que o ímpio Quantas pessoas são esquecidas E o capítulo 41 Versículo 1 Diz o seguinte Dois anos se passaram Você pode repetir assim comigo Dois anos Dois anos Dois anos Dois anos Dois anos Dois anos Sabe o que que é isso? José revela o sonho do copeiro E diz pra ele Olha só Quando tu tiver Diante do rei Só te peço um favor Lembra de mim Se tu puder Falar de mim Para o rei Falar de quem eu era Do que que eu fazia E que eu revelei o sonho Só lembra de mim E o texto frisa Dizendo que o copeiro Esqueceu E o texto frisa Dizendo que Dois anos Se passaram O esquecimento Durou dois anos Dois anos De espera Dois anos De angústia Mais dois anos De cadeia Provavelmente José não Acreditava mais Que o copeiro Se lembraria dele Mas quando o rei Teve um sonho Que ninguém Sobre revelar Que ninguém Sobre dar Interpretação Versículo 9 Versículo 13 Diz assim Então o chefe Dos copeiros Disse ao faraó Hoje Eu me lembrei Das minhas falhas O rei tem um sonho Conhecido Das vacas gordas Vacas magras E que ninguém Sabe interpretar Aquele sonho E acontece Que Ele chama Os sábios Todos Daquela época Eles tentam Trazer as interpretações Para o rei Porque era assim Que acontecia Eles trazem As suas interpretações E o rei Diz se aceita ou não E acredito Que veio o primeiro sábio Trouxe a interpretação Trouxe um migué Disse qualquer coisa Não tinha interpretação Nenhuma E o rei olhou Para ele E fez assim E depois O próximo sábio Disse alguma coisa E o rei disse Não, não valeu também E nenhum dos sábios Trouxe a interpretação Correta Do sonho A palavra diz Que nenhum deles Conseguiu interpretar O sonho E é nesse momento Depois de dois anos Que o copeiro Lembra Que ele teve Aprisionado E lá na prisão O auxiliar Do carcereiro O responsável Em nome do carcereiro Revelou o sonho dele E ele foi restituído A sua função Depois de três dias Exatamente como José havia revelado E ele diz Olha rei Hoje eu me lembro De minhas faltas Certa vez O faraó Ficou irado Com dois Dos seus servos E mandou Prender-me Junto com o chefe Dos padeiros Na casa Do capitão Da guarda E certa noite Cada um de nós Teve um sonho E cada sonho Tinha uma interpretação Pois bem Havia lá conosco Um jovem hebreu Servo Do capitão Da guarda Olha como José Era próspero Que em nenhum momento Copero chama ele De prisioneiro Mas diz para ele Que ele era um jovem Hebreu E era servo Do capitão Da guarda Contamos a eles Os nossos sonhos E ele os interpretou Dando a cada um de nós A interpretação Do seu próprio sonho E tudo aconteceu Conforme Ele nos disser Eu fui restaurado A minha posição E o outro Foi enforcado E acontece Nesse momento Da história No capítulo 14 Enquanto eu li Esse texto Algum tempo atrás Deus Me fez pensar Nesse momento Quando Esse próximo Versículo Que eu vou ler Acontece Versículo 14 O rei O rei diz assim Então o rei Manda chamar José E os seus servos Foram depressa Tirá-lo da cadeia Irmãos Para mim Esse é um momento Dramático Para mim Esse é um momento De suspense A gente A gente que já Conhece O desfecho Da história A gente já sabe O que aconteceu Mas para quem Está lendo Essa história E não sabe Como é que foi O final dela A gente pode dizer Que esse é um momento Dramático Porque depois De dois anos O copeiro Se lembra De José O rei Manda chamá-lo E aqui Onde eu paro E pergunto Uma pergunta Que quem sabe Você pode fazer Para quem está Do seu lado Onde estava José Na hora mais importante Pergunte aí Para o seu irmão Porque irmão Não sei você Mas eu Talvez você diga Pastor É óbvio Que ele estava preso Não Não é óbvio Se ele tinha Determinada liberdade Podia ter fugido Podia ter montado Uma rebelião Porque ele diz Olha me vender Eu estou sendo um jovem justo Correto Me venderam Como escravo Eu chego na casa De Potifar Para ser empregado Por eu ser fiel Ao Senhor Por não Me envolver Com a esposa Do meu patrão Sou preso Revela um sonho Peço para que Se lembrem de mim Eu estou esquecido mesmo Deus esqueceu de mim Ô frasezinha Que às vezes Está na boca da gente Deus esqueceu de mim Isso nos dá Aquele poder Aquela autoridade Para dizer Eu vou chutar o balde Ah eu vou chutar o balde Você nega Ah agora Agora ninguém me segura Dois anos se passaram Onde é que estava José A gente pode imaginar Que ele poderia ter organizado Uma rebelião Na cadeia Porque ele tivesse Porque ele estava revoltado Com aquela injustiça Que ele estava sofrendo Ou talvez ele poderia ter tirado A própria vida Poderia ter dito Sabe de uma coisa Eu não vou a lugar nenhum Aí eu de fato Sou esse jovem Precipitado Que os meus irmãos Sempre pensaram Que eu fui Eu não tenho futuro nenhum Vou tirar a minha própria vida Talvez ele tivesse desanimado E por mau comportamento Tivesse sido transferido Tivesse sido mandado embora Para outro lugar Para outra região Como escravo de outro país Vendido como prisioneiro Ou talvez Quando os servos do rei Viessem para chamá-lo Ele dissesse Eu não quero ver ninguém Eu não estou bem Será que eu tenho o direito De não estar bem E a pergunta que eu faço Para você nessa manhã Acredito que movido pelo espírito É onde você Nessa noite É onde você vai estar Quando o copeiro lembrar Porque chega um tempo Que Deus vem Para cumprir as suas promessas Na minha vida E na sua vida E a gente No decorrer da vida A gente passa por tempos De espera Que a gente tem que esperar Por alguma coisa E a pergunta Que o espírito Nos faz nessa manhã É onde você vai estar Quando chegar o tempo De Deus cumprir Alguma promessa Na sua vida E eu faço a pergunta Quando o copeiro lembrar E não se o copeiro lembrar Porque eu acredito Que é certo Que mais cedo Ou mais tarde Aquelas coisas Que estão nubladas Na sua vida Vão clarear Em nome de Jesus Amém? Eu acredito Que é certo Que as portas Que estão fechadas Mais cedo Ou mais tarde Se Deus tem o propósito De abri-las Se há uma palavra De Deus Que essas portas Serão abertas E é só uma questão De tempo Eu creio Que no tempo certo Elas vão abrir Porque eu creio No sonho Que José teve Eu creio Que mais cedo Ou mais tarde José Seria lembrado Na prisão E Deus se levantaria Para cumprir Os seus projetos Na vida dele Eu quero lhe dizer Nessa noite Não tenha dúvida disso Porque o Senhor Logo vem Em teu socorro Não tenha dúvida disso Porque o Senhor Está vendo O teu clamor E o que eu preciso Estar preparado É para o dia Que o copeiro lembrar Nós vamos continuar Vendo o que o texto Nos diz Eu acredito Tem tanta coisa preciosa Na vida de José Eu posso ter Essa certeza Nessa noite Baseado na mesma esperança Que Jó teve Quando ele respondeu Ao Senhor No capítulo 42 Do versículo 2 Bem sei Senhor Que tudo podes E nenhum dos seus planos Podem ser Frustrados Havia um sonho Para se cumprir Havia um povo Para salvar E Deus não permite Que os seus sonhos Sejam frustrados José estava No mesmo lugar José foi encontrado Na mesma prisão Da mesma maneira Que ele foi colocado lá Quantas vezes Na nossa vida Chega a hora De Deus cumprir Alguma promessa E a gente sai Do lugar certo Deus bate aqui Na igreja de São Leopoldo E diz assim Eu quero abençoar Aquele irmão Que está ali Perseverando Daí o anjo Diz para o Senhor Olha ele saiu De São Leopoldo Deus diz Mas eu tinha uma bênção Para ele ali Eu precisava Cumprir alguma coisa De Deus Para a vida dele Naquele É mas foi embora Desanimou Escutou conversa Se Deus responder Um pedido seu Daqui a um ano Onde você vai estar? Quando Deus Enviar aqueles recursos Para a execução Daquele projeto Que você está Aclamando ao Senhor Como é que você vai estar? E a pergunta Dessa noite Da mensagem de hoje É título dessa mensagem Quando o copeiro Lembrar Onde você vai estar? Nessa história José representa Eu e você O rei O copeiro A libertação Representam Aquelas coisas Pelas quais A gente espera E a prisão Representa O lugar Que nós não gostaríamos De estar Mas que a gente Não tem saída A prisão Representa O tempo Que temos Que viver Até que a resposta Chegue E eu gostaria De usar Essas alegorias Em cima Desse texto Essas ilustrações Para tentar Caminhar Com o irmão Nessa noite Para nós Vermos como cristãos Como é que nós Enfrentamos As frustrações Na nossa vida No nosso ministério E olhando Para o novo testamento Nós encontramos Na vida De alguns homens Inclusive Na vida De Jesus Boas referências Acerca de como Eles enfrentaram Os tempos De frustrações Os tempos De rejeição Os tempos De impedimento Porque eu Como crente Preciso estar preparado Para enfrentar O tempo Do não O tempo Do espera um pouco Eu escutei Esses dias Uma história Escutando Uma ministração Que falava Sobre oração De uma mãe Que o seu filho Orou pedindo Uma bicicleta No Natal Para Deus E chegou o Natal Os pais não tiveram Condição de comprar Bicicleta Chegou o Natal Ele não ganhou A bicicleta E no dia 26 Ele estava frustrado Lá desanimado E a mãe perguntou Filho Por que tu está triste Porque Deus Não respondeu A tua oração E o filho disse Não mãe Deus respondeu Minha oração Deus me disse Não As vezes a gente Pensa que Resposta de oração É só sim Deus responde Todas as nossas orações As vezes ele diz sim As vezes ele diz Espera E as vezes ele diz não E como crente Eu preciso aprender E esperar Todo mundo quer poder A gente só não consegue Esperar Até que do alto Venha poder Porque Jesus disse Para os discípulos Vão para Jerusalém E esperem lá Como é difícil esperar Eu quero poder E Jesus disse Esperem Porque daí vai vir O Espírito Santo E quando o Espírito Santo Vier Aí vocês vão ser Minhas testemunhas Em Jerusalém Na Judeia Em Samaria E até os confins Da terra Eu preciso aprender Eu preciso aprender E esperar Porque Deus Tem que trabalhar Primeiro na minha vida Em alguma área Antes de me dar Aquilo quem sabe Que eu estou pedindo Pode ser Pode ser uma esposa Pode ser um marido Deus está trabalhando Na sua vida Se preparando Até o dia em que Deus vai Cumprir o propósito Que ele tem Completo Para a sua vida Mas para isso Eu preciso aprender A lidar Nesse tempo de espera E Jesus nos mostra Como ele lidou Tem no Novo Testamento Algumas histórias Que nos ensinam Como nós devemos Lidar com as frustrações Com rejeição E com impedimento E a primeira história Que eu gostaria de ver Com os irmãos Para reforçar Isso que está sendo ministrado Está lá Em Lucas capítulo 8 Versículo 26 Quando Jesus Encontra o Gadareno Jesus vai Para o outro lado Do mar da Galileia Na região de Gadara Na região de Gerasa E quando Jesus Pisa em terra Ele foi ao encontro De um endemoniado Naquela cidade O endemoniado Vai ao encontro dele Isso que diz o texto E no versículo 27 Diz Fazia muito tempo Que aquele homem Não usava roupas Nem vivia em casa alguma Mas nos Sepulcros E o texto Continua falando E mais na frente No versículo 34 Diz Saindo do homem Os demônios Entraram nos porcos E toda manada Tirou-se precipício Abaixo Em direção Ao lago E se Afogou Olha a cena comigo Tem um endemoniado Que ninguém pode com ele Ele mora nos sepulcros Ele está acorrentado Ele vive sem roupa Eu não imagino O que acontecia No corpo Daquele endemoniado Que ele Conseguia romper As correntes Essa era a situação Daquele endemoniado Conhecido na região De Gerasa Em Gadara O endemoniado Gadareno Quando Jesus chega Do outro lado Do mar da Galileia Em Gadara Esse endemoniado Vai falar com ele E depois que Jesus expulsa Aquela legião Que está sobre aquele endemoniado Que pede para ser enviada Sobre os porcos E Jesus consente Com aquilo E faz Aquela manada De porcos Se atira no precipício E o texto Diz que esse Endemoniado Quando os habitantes De Gadara Chegam perto de Jesus Versículo 35 Diz assim Quando se aproximaram De Jesus Viram que o homem De quem haviam saído Os demônios Estava sentado Aos pés de Jesus Vestido em perfeito Juízo E ficaram com medo E eu faço uma pergunta Para você Depois da viagem Daquele milagre tremendo Qual foi a resposta Do povo Aquele milagre De Jesus O que que o povo fez Senhor Vem aqui Que nós vamos Te oferecer Um Um churrasco Nós vamos preparar Uma casa Para que tu passe A noite Conosco Sai de Cafarnaum E traz A tua O centro Do teu ministério Aqui para Gadara Porque o que tu fez Na vida desse jovem A gente conhecia ele Só quem tem poder De Deus Só quem tem poder Dos céus Para fazer isso Na vida do endemoniado Como o endemoniado De Gadara Mas não foi essa resposta Que o povo Deu para Jesus O povo olha para Jesus No versículo 37 E diz Então todo o povo Da região Dos gadarenos Suplicou a Jesus Que se retirasse Porque estavam Dominados De medo Eu gostaria de dizer Uma coisa para você Nessa história Os planos de Jesus Foram bloqueados Planos Foram impedidos Foi uma surpresa Imagino para Jesus Eu o que? Vocês estão me mandando Embora? Vocês estão me convidando Para sair? Quantas vezes A gente se surpreende Com alguma reação Né? Esses dias eu fui visitar Um tempo atrás Uma senhora Em Porto Alegre Que fazia muito tempo Que ela não podia ir na igreja Mas ela estava Convalescendo mesmo Estava bem Ruizinha A gente não sabia Quanto tempo ainda Ela ia estar Com a família Estar com a igreja Dei eu e disse Para algumas irmãs Do culto de quarta-feira Eu disse Irmãs vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma surpresa Para ela Vamos levar um culto Na casa dela Ela não pode vir no culto Eu não quero ir sozinho Levar a ceia Vamos levar o culto Para ela Vamos levar outras irmãs E foi isso que nós fizemos Eu passei na casa De outras três ou quatro senhoras Amigas dela Dei nós fomos entre quatro Levei o violão Levei a bíblia Dei uma de legítimo Pastor polivalente Cantei Toquei Fiz a ceia Ministrei Orei Abençoei Recolhi as ofertas Fiz tudo E daí elas pediam Hinos mais antigos E eu não sabia O dia Eu tentava tocar Tudo em sol E eu ia em sol E aquele Aquele Toquei tudo Que eu sabia Em sol E tudo Que é hino Eu só tocava Em sol E chegou no final Da ministração No final Do culto Que nós fizemos Na casa da irmã E eu disse E daí Irmã gostou Viemos aqui Trazer o culto Para sua casa Ela disse Obrigado pastor Mas a próxima vez Tem que ensaiar Um pouquinho melhor Eu escutei Aquela Eu disse Ô meu Deus Eu pensei Que eu estava Abafando Pensei Que ela estava Olhando para mim Ela sentadinha Olhando para mim E eu me orgulhando Eu disse Ela deve estar olhando Que pastorzão É novo Mas tem energia Canta Toca E eu pensei Às vezes A gente se surpreende Foi isso que aconteceu Com Jesus Os planos dele Foram frustrados Os planos de Jesus Foram impedidos E como que Jesus Reage Aquele aparente Impedimento Naquela região Versículo 37 Diz Ele entrou No barco E regressou Ele entra No barco Da mesma maneira Que ele foi Depois que convidaram Ele para se retirar O que Jesus fez Reivindicou Alguma coisa Não Ele entra No barco E vai Para o outro lado Ele anima Um jovem Que vai Atrás dele O endemoniado Que vai Atrás dele E pede A oportunidade Para acompanhar Jesus Para acompanhar O ministério De Jesus E Jesus ainda Tem compaixão E diz Para aquele jovem Faz o seguinte Fica aqui Porque esse povo Precisa de ti Testemunha Daquilo que aconteceu Mas mais do que isso Não fica por aí Você vai ver Quando Jesus Entra do outro lado Em Cafarnaum Quantas curas Acontecem Quando Jesus Chega lá Jairo Chega para ele E pede Para que Jesus Cure a filha dele E Jesus Quando está Indo em direção A casa De Jairo Uma mulher Que há 12 anos Sofria Com problema De fluxo De sangue Toca em Jesus E sai virtude Do corpo De Jesus E quando Jesus Chega na casa De Jairo Para curar A filha de Jairo Já é tarde demais Ela já havia Morrido E acontece Que Jesus Vai lá E ressuscita A filha De Jairo Os milagres Vão acontecendo Um atrás do outro E nós podemos Identificar algo Precioso Que eu gostaria Que você repetisse Comigo Diga assim comigo A frustração Que aconteceu Com Jesus Foi transformado Em frutificação Você pode dizer amém Como é que eu reajo A frustração Na minha vida Eu saio chutando balde Ninguém me considera Eu estou há 5 anos Nessa empresa Ninguém dá valor Para mim Ninguém me vê Disseram para Jesus Jesus Obrigado pelo milagre Mas pode ir embora Jesus olha Está bom Assim quando os nossos Planos forem frustrados Nós devemos Pegar a graça Que Deus derramou Sobre a nossa vida E derramar Em outra direção Porque se nós Não formos aceitos Num lugar Quem sabe Deus tem uma porta Aberta em outro lugar No outro lugar Você vai ser aceito No outro lugar Deus vai Cumprir aquilo Que ele precisa Cumprir Nós não devemos Ficar parados Quando os nossos Planos forem Frustrados A oposição Nunca parou Jesus pelo contrário Ele foi levado A trabalhar Ainda mais Eu lembro de uma história Que eu não sei Se eu já compartilhei Aqui Mas é uma história Muito marcante Na minha vida Quando a gente mudou Para o nosso Primeiro apartamento O primeiro apartamento Que nós adquirimos Já com alguns Anos de casado E chegamos lá E tinha um vazamento Era um apartamento Téril Tinha um vazamento Da casa do lado E foi eu e o pastor Ivan lá Falar com o vizinho Porque era de uma piscina E a gente foi lá Conversar com o vizinho A gente toca na campainha Bate na porta Daqui a pouco Ele nos atende E nos mostra lá O vazamento E eu disse Olha eu sou morador Ali Adquiri o apartamento Ele disse Não, não Vem aqui Vou te mostrar Eu já resolvi O problema Estava tendo Uma infiltração Aqui Mas eu já fechei Agora Tu pode fazer Tua reforma lá Que não vai ter Mais infiltração Ele disse Tá bom Que legal Quando ele está Nos despedindo Ele olha para a gente E diz Para Nem falo Para vocês Quando eu vi Vocês dois Tocando a campainha E batendo palma Com pastinha Assim Eu pensei Que era aqueles Pastorzinhos Que ficam Incomodando Na porta da gente Eu olhei Para o pastor Ibe E disse Hum Eu disse É né Eles incomodam Os caras Estão dormindo De tarde Eles vêm Incomodar A gente Aqui Falar de religião Está bom Amigão Obrigado No dia seguinte Eu e a Antonella A gente tem o costume De quando chegam Vizinhos novos Para já abrir a porta Para o evangelismo Ir lá Levar alguma coisa Para eles Dar as boas vindas Mas era a gente Que estava chegando A gente disse Então vamos se apresentar Para os nossos Vizinhos de porta A gente bateu Na porta do Joarias Que era o nosso Vizinho de porta Vem um homem Alto e forte Ele disse Sim O que tu quer Ô vizinho Tudo bem Prazer meu nome é Olavo Nós somos os novos Moradores aqui do lado Viemos nos apresentar Disse Ô cara Que legal Que bom Casal legal Jovem aí Estou vendo Vi vocês com a bebê Outro dia A gente começou a conversar A esposa dele Chegou perto também Nos dando as boas vindas E ele perguntou O que que tu faz camarada Estava preocupado Eu disse para ele Eu sou pastor Eu nunca vi Uma reação tão Tão explícita De preconceito Como eu vi No Juarez Ele me disse Um palavrão Disse Tu não tinha Outra coisa Para ser Virou as costas E foi caminhando E a esposa dele Ficou Ele é brincalhão Eu disse Poxa E eu abracei Ele disse Tá bom Faz parte A gente está acostumado Com isso Mas eu sou gente boa Fiquei Ele disse Ele está brincando Ele disse Tá bom A gente voltou Entrou para dentro Do apartamento Impressionado Com a atitude do Juarez Passa uns dias Estou eu sozinho Em casa Bate alguém na minha porta Quem é o Juarez Preocupado Suando E dizendo para mim Cara Eu sei que tu é pastor E eu preciso que tu me ajude Agora apertou Eu disse Fala Juarez Cara Estou sentindo um negócio mal Um negócio assim Ruim Tudo que é planta Que é uma mulher Planta em casa Morre Parece que tem um negócio Assim dentro de casa E eu estou aproveitando Para falar contigo Porque eu estou sozinho E entra aqui cara Vem aqui Vem Eu disse Não Nem quero Tá bom Só eu e ele Eu entrei para dentro De casa Com ele Daqui a pouco Ele Começa a me contar Cara Estes dias Eu estava caminhando Em casa E vi Pequenos homens Como se fossem anões Caminhando dentro De casa Vultos E ontem à noite Eu estava dormindo Minha mulher acorda De madrugada E vê dois homens Vestidos de preto Sentado na ponta da cama Nos pés da cama Ela pergunta O que vocês estão fazendo aí E eles dizem Fica tranquilo Que ele está bem cuidado Nós estamos cuidando Do Juarez E eu disse Cara O que que é isso? Eu olhei por onde estava a porta Eu disse Tu quer que eu te diga Eu juarei Quero Por favor Isso são demônios E comecei a explicar para ele História dos demônios Anjos caídos Como fazer para vencer Tu só tem uma coisa Para te vencer Isso na tua casa E tu entregar tua vida E tua casa Para Jesus Porque só o sangue de Jesus Tem poder Contra esses principados Contra essas potestades E contra esses espíritos malignos E eu disse Cara Eu quero entregar A minha vida para Jesus Então ora comigo Juarez Eu virei Homem Eu disse Então ora comigo Juarez E o Juarez sentado Ele disse Tá bom Eu disse Repete essa oração Eu disse Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu entrego a minha vida Eu entrego a minha vida E ele fez toda a confissão E daqui a pouco ele levanta Eu disse E agora vem Eu já olhei para ele Quando a gente ora Assim por uma pessoa Que está possessa A gente olha assim Ora e vigia Um olho fechado E o outro aberto Eu orava por ele E ficava olhando Assim Daqui a pouco ele fica de pé E quando ele ficou de pé Eu disse Puxa vida Agora o Juarez Vai ficar possesso Eu já me segurei Do Senhor Jesus Agora preciso da tua graça Do teu poder Da tua unção Da tua força Daqui a pouco O Juarez começa a chorar Eu disse O que foi o Juarez Ele disse Tu não sabe Quanto tempo faz Que eu não chorava Ele disse Tu está sentindo Eu disse Sentindo o que Juarez Aquilo que eu estava Sentindo antes Aquela coisa Quando eu falei No nome de Jesus Eu não senti mais nada Olha como é Que está tudo tranquilo E aquele homem Começou a chorar E aquele homem chorava E eu fiquei de pé Do lado dele E como Todos os homens Que eu abraço Que são mais altos Do que eu Eu fico com a minha cara No peito Só que lembrem Que eu contei No início da história Que o Juarez Estava sem camisa Suado e chorando E ele feliz Me abraçou E ele chorava E fazia assim Minha cara Ficava assim No peito dele Eu disse Amém Juarez Juarez Entrega a tua vida Para Jesus Cara Vamos na igreja Com a gente Depois ele Infelizmente Acabou não Não se fortalecendo Conosco Mas eu espero Que em nome De Jesus O Juarez De fato Firme a sua vida Em Jesus Que a nossa parte A gente fez Irmãos Está vendo Dificuldade De um lado Deus te abençoa De outro Está vendo Rejeição De um lado É Deus Que está preparando As coisas Para te abençoar Escuta O som Da chuva Que daqui a pouco A chuva Vai começar A cair E a pergunta Que eu faço Para você Nessa noite É que Quando o copero Lembrar Como é que você Vai estar Jesus enfrentou A frustração Dessa maneira João Em Pátimos Também No versículo 10 e 11 Do capítulo 1 De Apocalipse Diz assim No dia do Senhor Achei-me do Espírito E ouvi por trás De mim Uma voz forte Como de trombeta Que dizia Escreva num livro Que você lê E envia A essas sete igrejas João estava Encarcerado Na ilha de Pátimos Ele era o último Apóstolo de Jesus Cristo E pesava Nos ombros Dele A responsabilidade De ter sido Único Que havia Convivido Com Jesus João Havia presenciado Tudo com Jesus Os demais Apóstolos Já haviam Morrido E está lá João Que ele precisa Pregar o Evangelho Falar como As coisas Aconteceram E ele está Onde? Está em Pátimos Isolado Lá ele podia Pregar para quem? Para o sol Para a lua Para as estrelas Para a praia Para a areia Nós sabemos Que naquela época A igreja Estava Cambalhante E João Tinha Incumbência A responsabilidade De falar Do amor De Jesus E ele poderia Estar pensando Meu ministério Terminou Eu tinha Tantos planos Mas está tudo Acabado Está tudo Frustrado Eu estou aqui Isolado Na ilha De Pátimos Ele estava Isolado Mas o que ele Recebeu Naquele isolamento Serviu de Suprimento Da igreja Porque o lugar De isolamento Se tornou O lugar De revelação Muitas vezes Na nossa vida O lugar Que a gente É levado Pelo espírito Para o isolamento É o lugar Onde Deus Nos prepara Para revelar As coisas Mais preciosas Na nossa vida Foi assim Que aconteceu Com João Na ilha De Pátimos Naquele lugar O pai Foi revelar O filho Para ele E assim João aprendeu Que o trabalho Da igreja de Jesus Não estava Alicerçada Sobre ele Ou sobre Seu ministério Mas o trabalho Da igreja de Jesus Estava alicerçado Naquele que é a pedra Que é Jesus Cristo Foi ali que João Aprendeu Que na frustração É onde a gente Encontra Muitas vezes Revelação Vocês sabem A história Daquele hino Conhecido Que diz Sou feliz Com Jesus Meu Senhor De um empresário Em Chicago Que perde Grandes investimentos No ano De 1871 Depois de um Grande incêndio Em Chicago E frustrado E frustrado Com tudo isso Ele envia Sua esposa E suas quatro Filhas Para a Europa Para o outro lado Do oceano Num navio Ele diz Olha eu vou terminar De resolver alguns problemas Mas vamos para lá Porque tem uma campanha Do evangelista Mude E a gente vai participar Para ser edificado Do Senhor Acontece que na metade Do percurso Do navio Na metade Do trajeto Em questão De minutos Esse navio Afunda E depois De alguns dias Ele só recebe Um telegrama Da sua esposa Dizendo Salva Porém Sozinha Ele imediatamente Toma o próximo navio Em direção A Europa Ele havia perdido As quatro filhas E é quando Ele está passando Na mesma região Onde O navio Naufragou E ele perdeu As suas quatro filhas Que ele escreve Esse hino Que o título dele Em inglês É It's well with my soul Que quer dizer Está tudo bem Com a minha alma Assim como Para João Para Spafford Que é o nome Desse homem Escritor Desse hino Precioso Que até hoje Nós cantamos Que diz Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Quem é que conhece Esse hino Que diz assim Sou feliz Com Jesus Sou feliz Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Foi lugar do isolamento Da frustração Que esse homem recebe Essa revelação de Deus Escreve Escreve esse hino Que até os dias De hoje São cantados É cantado Nas nossas igrejas Isaías 45 Versículo 2 e 3 Diz Eu irei na sua frente Aplanarei as montanhas Arrebentarei portões de bronze E quebrarei as suas trancas De ferro E o texto diz Eu lhe darei Tesouros escondidos Riquezas guardadas Em lugares secretos Afim de que você saiba Que eu sou o Senhor O Deus de Israel Que o chama Pelo nome Olha para quem está Do seu lado E diga assim Existem tesouros escondidos Que quem sabe Você vai encontrar No lugar da frustração Ou do isolamento Isso pode acontecer Com você irmão Se você não mergulhar Na montanha Da autopiedade Mas se você hoje Estiver sentado em cima Da montanha da frustração E começar a cavar com fé Pode ser que você encontre Tesouros que estão escondidos Pode ser que Deus Revele coisas novas para você No tempo de frustração Jesus também Depois da morte De João Batista Em Mateus capítulo 14 A gente conhece O quanto Jesus Admirava João Batista Ele diz em Mateus 11,11 Que entre os nascidos De mulher Não apareceu Alguém maior Do que João Batista Então você pode imaginar Como Jesus admirava Esse homem Chamado João Batista O seu primo E o que que ele Estava passando No tempo No momento Que ele descobre Que ele recebe A informação Que João Batista Havia sido Decapitado E o texto diz assim Em Mateus 14,13 Ouvindo o que havia Ocorrido Quando Jesus Escutou Depois que João Batista Foi decapitado O seu corpo Foi entregue Para os discípulos De João Batista Enterraram João Batista E só depois Foram avisar Jesus E o texto E o texto diz Que quando Jesus ouviu O que havia ocorrido Jesus retirou-se De barco Em particular Para um lugar Deserto Eu faço uma pergunta Para você Jesus amava Tanto João Batista Fica sabendo Que João Batista Morre E pega um barco E em particular Se retira Para um lugar Deserto O que Jesus queria Fazer em um lugar Deserto Não diz que Jesus vai Acompanhado Diz que Jesus vai E retira-se Em particular Para um lugar Deserto Eu creio Que Jesus Foi chorar Eu creio Que Jesus Queria um tempo Para sentir Para sofrer Ele queria Ficar sozinho Naquele momento De dor Porque o Jesus Que nós Cremos É 100% Deus Mas ele é 100% Homem Ele chorou Ele se entristeceu Com a morte De Lázaro E aqui o texto Diz Que ele pega um barco E se retira Para um lugar Isolado Para ficar Sozinho Agora você vai ver Se esse plano De Jesus Naquele momento De tanta dor De tanta tristeza Se concretiza Quando a gente Olha o versículo 13 Do capítulo 14 De Mateus Diz assim As multidões Ao ouvirem falar Que Jesus Saiu de barco Saíram das cidades E o seguiram a pé Eu imagino Jesus Querendo ir para um lugar Sozinho Solitário Chorar Ele vê aquela multidão Caminhando na praia Do lado dele Ele diz Eu não tenho Nem um tempo Para chorar E a gente pode pensar O que Jesus fez O texto diz Que Jesus Tomado de compaixão Ele cura Os doentes Quando os planos De Jesus São frustrados Quando essas multidões Quebram Arruinam Frustram Os planos De Jesus Ninguém ouviu Jesus Reclamar O seu direito Para o povo Ninguém ouviu Jesus dizer Que tinha direito De ficar sozinho Direito de sofrer O luto Ninguém Viu Jesus Em nenhum momento Repreendendo o povo Você pode olhar Em todos os relatos Paralelos Sobre a morte De João Batista E você não Vai encontrar Jesus Reclamando Pelo contrário O texto diz Que ele se compadeceu De todos Curou os enfermos Porque Jesus Além de transformar Frustração Em frutificação Ele é aquele Que conseguiu Transformar O seu sofrimento Em cura Quem sabe Está aí uma boa ideia Para você Nessa noite Transformar O seu sofrimento Em cura Transformar A dor Que você está sentindo Em oração Pela vida De outras pessoas Que estão sentindo A mesma dor Para que Deus Opere tantas coisas Na sua vida Ele respondeu A esse incidente A frustração Dos seus planos Com infinita compaixão E carinho Pelas pessoas Esses dias eu Falei com um irmão De Porto Alegre Que ele teve uma pedra Na vesícula Se o meu querido irmão Do teclado Puder me acompanhar Teve uma pedra Na vesícula E eu fui visitá-lo Eu fui visitá-lo em casa Já porque não tinha Como visitá-lo No hospital E o Vanderlei Olhou para mim E disse Pastor Com os olhos Cheios de lágrima Ele disse Pastor Como a gente Precisa Orar pelos enfermos Eu disse É Vanderlei Porquê E o Vanderlei Olhou para mim E disse Pastor Porque quando a gente Está No hospital A gente está Tão debilitado A gente está Tão Mal A gente está Tão desanimado Ele disse Eu sempre quero Tempo para orar Lá no hospital Eu tinha Mas eu estava Tão desanimado Que eu não conseguia orar E ele disse Pastor Como a gente Precisa orar Para quem Por quem está Hospitalizado E eu tenho certeza Que daquele momento Para frente Pastor Adalto Vanderlei Nunca mais vai orar Por uma pessoa Que está hospitalizada Com imparcialidade Porque ele passou Por aquilo Que Deus me dê graça De passar pelo momento Do sofrimento Porque o dia Eu escutei um pastor Ministrar dizendo Que um dia O dia mal Chega para todo mundo Um dia O dia de dificuldade Sofrimento De frustração Vai chegar Vai bater Vai bater Na nossa porta E a pergunta Que eu faço Para você Novamente O que Deus Espera de você Na prisão Olhando para José Qual a atitude Certa na prisão Como nós vamos Enfrentar O tempo De prisão E eu concluo Falando algumas Fazendo rápidas Reflexões Sobre qual a atitude De José No tempo De prisão Olha para quem Está do seu lado Diga assim Tenha paciência Na prisão A gente pensa Ah José José esperou Dois anos Não, não, não José esperou Treze anos José foi vendido Pelos seus irmãos Aos dezessete Ele foi colocado Do lado do rei Quando ele tinha Trinta anos José esperou Treze anos Ele pode dizer Para mim Olavo Segura firme Não chuta O balde Não olha Para trás Não pensa Que está tudo Perdido Continue esperando No Senhor Porque o meu Redentor vive E um dia Ele vai se levantar A palavra Que se José Estivesse pregando Aqui para a gente Hoje ele poderia dizer Olha eu esperei Treze anos E eu diria para vocês Tenham paciência Espera mais um pouquinho Passou dois anos Está difícil Espera três, quatro Daqui a pouco Deus vem E traz a resposta Que você quem sabe Está colocando Aos pés do Senhor José foi fiel ao Senhor Mesmo injustiçado E eu começo a imaginar Quanto ele lutou Para ser paciente Como resultado Do esquecimento Segundo conselho Que quem sabe José pode nos dar Olha bem no olho Do irmão Que está do seu lado Diz para ele Irmão Espera Que palavrinha difícil Essa palavra Eu falo bem assim Quando a Joana E quando a Antônia Querem alguma coisa Que não dá para dar Na hora Eu disse Pelo amor de Deus Meus filhas Esperem Eu acho que Deus Faz isso comigo também Diz Olavo Espera Vai chegar o momento Vai chegar a hora Ainda não é a hora Espera Como eu preciso Aprender a esperar Esperar Nas coisas Nas coisas da vida Os projetos Que eu tenho Para que os planos De Deus Se cumpram Para que as coisas Aconteçam Eu preciso esperar Preciso esperar O fruto amadurecer Senão ele não fica bom Para comer Preciso esperar Está maduro Para nascer Senão é Prematuro Ninguém quer ser Prematuro Todo mundo quer nascer No tempo certo E tem que esperar Os nove meses Não tem o que fazer Para não ser Prematuro Tem que esperar O tempo certo Espera Meu irmão Quem sabe Deus me trouxe De Porto Alegre Para vir aqui Para São Leopoldo Nessa noite Só para ele dizer isso Espera No Senhor Pastor Eu já escutei isso Então quem sabe Deus está dizendo Para você Mais uma vez É porque você Precisa esperar Mais um pouquinho Espera mais um pouco Continue esperando No Senhor Ele não esqueceu De você Continue esperando No Senhor Quantos aqui Querem voar alto Como águia Quantos aqui Querem correr E não ficar cansado Quantos aqui Querem andar E não cansar De jeito nenhum A palavra de Deus Diz assim Isaías 40 31 Aqueles que esperam No Senhor Renovam as suas forças Vão alto Como águia Correm E não ficam exaustos Andam E não se cansam Aqueles que esperam No Senhor Terceiro conselho De José É que a gente Não menospreze As pequenas coisas É na prisão Que Deus vai nos provar E preparar Para estarmos Diante do Rei É no campo Das ovelhas Que Deus preparou Davi Quando eu lembro Da história de Davi Tem aquelas histórias Conhecidas Que a gente Quando está lendo A Bíblia toda A gente parece Que quer pular A gente diz assim Eu já conheço A história de Davi e Golias E esses dias Eu estava lendo De novo a história De Davi e Golias Eu me admirei Com a autoridade Que Davi chegou Para a saúde E disse para ele Deixa comigo Eu enfrento Golias Nem a gente pensa Que Davi foi inconsequente Foi um jovem Iludido Que nada Um cara experimentado Ele chegou Para a saúde E disse para a saúde Olha Eu já venci um leão Eu já venci Um urso Eu acho Que esse gigante Eu dou conta Deus preparou Davi Lá no campo Das ovelhas Para que ele pudesse Chegar na frente Do Golias E não passar vergonha Quando se apresentou O desafio Derradeiro Da vida de Davi O momento Onde ele passaria A ser conhecido Para depois Ocupar o trono Do reino Do povo de Israel Ele está preparado Porque enquanto Ele esteve no campo Das ovelhas Ele ficou jogando Pedrinha Ele ficou lutando Pelas ovelhas E ele estufa o peito E diz para Saúl Saúl olha só Eu estava cuidando Das ovelhas Do meu pai Quando eu vi um leão E abocanhava Uma ovelha Do meu pai Eu fui atrás Do leão Eu peguei Irmãos Eu gosto muito De National Geographic Channel Quantos aqui gostam De assistir Todos os homens Gostam de assistir Aqueles animais Aquela bagunça E o leão é grande É bem grande E quando eu vi Quando eu li o texto De Davi O texto ali Diz que Davi Diz que não Eu fui lá E derrubei o leão Imagina a garra Desse camarada E Deus devia estar lá No céu Dizendo Davi Eu vou te mandar Um leão E depois Eu vou te mandar Um urso Davi podia dizer Eu não vou Uma ovelha Eu não vou Arriscar minha vida Deus estava preparando Davi para estar Diante de Golias E não passar vergonha Irmão Não despreze As pequenas coisas Deus está te preparando Deus está exercitando Seus músculos Deus está lhe preparando Para que o dia Em que você estiver Diante Daquilo que Deus Precisa lhe colocar Não porque você é Uma pessoa Escolhida Para ser Não Porque Deus Deseja fazer isso Para a sua glória Para que ele Compre os seus propósitos Nessa cidade Não menospreze As coisas pequenas As pequenas coisas Para José Era interpretar O sonho De um colega De cela As pequenas coisas Para José Era fugir Da esposa De Potifar Sendo que Ninguém estava vendo Ele não As desprezou Mas José Foi fiel E fez com zelo As vezes A gente só quer Fazer diante Do rei O pastor Chegou E quando o pastor Não está vendo A gente faz De qualquer jeito Tem gente que faz Só diante Da plateia No domingo Daí vai para casa E aquela bagunça Aquele Aquele servo Dos senhores de manhã Eu falei na igreja Sobre mansidão Caramba Como a gente Precisa ser mans Jesus não disse Muita coisa Para os seus discípulos Que eles precisavam Aprender Mas em um momento Ele bate no peito E diz Aprendam de mim Que sou Mans Caramba Coisa preciosa Como eu preciso Aprender a ser mans Mans Quando as pessoas Estão vendo Mans Quando ninguém Está vendo Quando eu estou sozinho Como nós precisamos E o irmão Sai do culto Hoje Diz para mim Pastor Que palavra Hoje foi A palavra Maracujina Palavra Para deixar Todo mundo Manso Todo mundo Tranquilo Não despreze As pequenas coisas Mais um conselho José nos dá Esteja preparado E aqui eu vou Concluindo mesmo Capítulo 41 Versículo 14 Diz Que quando José Foi chamado Pelo rei Ele faz a barba Ele troca De roupa E ele se apresenta Diante do rei Irmãos Eu não sei Por que isso aqui Está na Bíblia Mas se tem Tem algum propósito Se está aqui Tem algum propósito Quando eu olhei Este texto E disse Sim Faz a barba E eu entendi Que o significado Do por que isso Está na Bíblia É só que Quis dizer Que ele fez a barba Só isso Nada mais Mas eu Eu pensei um pouquinho Mais Mas por que Isso está na Bíblia Dizendo assim Que ele fez a barba Ele trocou de roupa E ele se apresentou Ao rei E eu pesquisei Um pouco mais Jesus O rei faz uma Convocação urgente E para se apresentar Diante do rei Precisa estar limpo Barbeado E bem vestido Os egípcios Normalmente se barbeavam Enquanto os palestinos O povo de Israel Não tinha esse costume Eles eram barbudos Enquanto os egípcios Eram Barbeados E eles não só Se barbeavam Mas como Um dos historiadores Diz que Era costume Dos egípcios Se escainhoavam Eu não sabia O que era isso Quantos aqui sabem O que é Escanhoar-se Dois ou três irmãos Né Um termo mais antigo Eu fui buscar No dicionário Escanhoar É barbear A contrapelo Barbear bem Barbear com perfeição E aquela barbeada Assim Depois assim E depois de baixo Para cima Que dói Mas também Deixa a pele Bem lisinha Os historiadores Diziam que os egípcios Costumavam fazer isso Eles Se barbeavam A contrapelo Ficava Perfeito E a conclusão Que eu tiro Com tudo isso É que não basta A gente querer Estar diante do rei A gente precisa Ter a roupa adequada Saber como é Que é o costume No Egito E se esse foi o tempo Que Deus estava Preparando o José Para que ele pudesse Estar preparado Para o dia que ele Estivesse diante do rei E não dissesse Ah rei Tu sabe que eu estou Meio assim Barbudo Porque eu sou Palestino Eu sou judeu E eu tenho outra O texto diz Que ele se barbeou Ele vestiu a roupa E ele se colocou Diante do rei Quem aqui já foi Pego desprevenido Eu já Muitas vezes É Que em nome de Jesus Quando Deus vier Para cumprir uma promessa Na sua vida Você não esteja desprevenido